Mas é o nosso retorno, como em pé e folgação Bacana e gordinho, faqueiro de coração Mas se for alemão, eu só posso lamentar A hora da vida de amigo, o bicho vai pegar DJ, dá a mão, pode quebrar Vida, lindão, faz a verdade, vem o que é teu ator Vida, lindão, faz a verdade, vem o que é teu ator Vida, lindão, faz a verdade, vem o que é teu ator Vida, lindão, faz a verdade, vem o que é teu ator Corro do Galo DSCAD, são três cabelos de bassim Eu vou até morrer Corro do Galo DSCAD, são três cabelos de bassim Morro do carro, o DSCADM Tirar o pulo pra que morrer Morro do carro, o DSCADM Tirar o pulo pra que morrer Viva o lindão, é mais jovem pra tirem Eu canto ela Viva o lindão, é mais jovem pra tirem 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 A fama do carê vai se comparando Se tu mexer quatro dias, te vejo o rancado Agora lá, eu vou me dar Porro do ouro, cari de piramu Porro do ouro, cari de piramu É limpo do centro Porro do ouro, cari de piramu É limpo do centro É limpo do centro É limpo do centro Vamos lá, eu quero ver agora Segura, 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 tudo bacana É o seguinte A rapaz que ela está preocupada em brigar É o seguinte, tá nesse microfone aí, eu quero ver o grito de vocês, eu sei brigar, eu sei brigar, não me interessa, tá entendendo? Eu quero ver o grito de vocês, eu sei vocês dentro de vocês, tá entendendo? Tá bom, vamos mostrar quem tá mandando aqui, quem manda mais alto, tá certo? Quem manda mais alto, cara? Quem tá mais alto, tá mandando, com certeza. Ele cantado, pode no poder, o mais considerado, tô aqui no rei, ele cantado, pode no poder, o mais considerado, tô aqui no rei, tô aqui no rei. Vai, 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 vai É um lado lá! Corro do lado, PSD a vez Vida por um lado, PSI! Bonde demolidor, é até volta do AC Somos da região Oeste do Monde GMP Bonde demolidor, toda boca do AC Somos da região Oeste do Monde GMP Somos da região Oeste do Monde GMP Somos da região Oeste do Monde GMP Fiqueira, Malvina, Moteb e Rodolfo Fuleira e Martina Ocomando demolidor Fiqueira, Malvina, Moteb e Rodolfo Fuleira e Martina Ocomando demolidor A lua tá cheia O sol já se apagou Conjunto São Francisco Oeste do Monde GMP A lua tá cheia O sol já se apagou Conjunto São Francisco Oeste do Monde GMP Conjunto São Francisco Oeste do Monde GMP Conjunto São Francisco Oeste do Monde GMP